Qual a reação dela que tá nessa mesa fura? Como ela tá reagindo? Dentro da gente tem que fazer um Pim Pó Vamos fazer a cena inteira pra valer sem corte Vamos fazer o Master Vamos lá Vou te dizer que ela entrou Vou dar uma orientação pra menina agora Só que ela entrou Ela entrou, eu... Isso Mais feliz que isso Você tá que eu lembro que a minha A minha A minha A minha Só a cabecinha Ela entrou É Ela abriu Eu vou fazer a cena Isso É É É Isso É Isso Perfeito A minha tem que ser aqui Você não pode ser pra lá Porque ela está aqui senão vai atrapalhar Hein? Eu tenho que parar aqui ó É 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 Nessa É É É É É Por isso que eu odeio o pobre e o miserável Eu pago seu salário pra você me atender dignamente Sou incompetente